Olá, pessoal! De novo ano, vamos começar a estudar nossa semana. Vamos lá, galerinha do segundo ano, page 22, página 22. Aquele exercício aqui em cima, número 3, é Listen, Draw and Write. O que quer dizer isso? Ouça, desenhe e escreva. Nós temos quatro quadrinhos. Vou falar o número de objetos e a quantia de objetos e os objetos. Vocês vão escutar, desenhar e escrever embaixo, ok? Let's go! Four yo-yos. Good. Na linha de baixo, escreve o material que eu falei. Em cima, você desenha a quantia. Besides, do lado. Six kites. Six kites. Agora, no quadrinho da esquerda, on the left, embaixo. Three skateboards. Three skateboards. Aí. And the last, o último quadrinho, on the right, na direita, é Two dolls. Two dolls. Great, guys. Isso aí. Let's go to the page 23. Here we go. Here we are on page 23. Cut and glue. O que significa cut? Cort. Achei de alguma revista. And glue. And colle, né? Olha lá. Eu vou ler pra vocês e vou traduzir se vocês tiverem alguma dificuldade. Twelve yellow teddy bears. O que é twelve? Twelve é doze. Yellow, amarelo. Teddy bears. Ursinho de pelúcia. Então vamos lá. Recorta e cole aí. Repeat. Seventeen brown desks. Ok. Dezessete brown marrom e dez carteiras. Na verdade, não é de revista. Tem no material de apoio do livro de vocês, tá? Tentei a quantia certo, eu acho. Sixteen pink bolts. Sixteen pink bolts. Dezesseteis barcos rosas. E a última. Forteen green chairs. Forteen green chairs. Quatorze cadeiras verdes. Ok? Let's go. Bye, bye. See you next week. Tchau, 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 tchau.